O programa especial contou com um auditório bem animado. DJ Joelson Melo dava ritmo às gravações com os sucessos do momento. Músicos da escola Mestre Odilon deram início às apresentações. Em seguida, um talento Miri que surpreendeu a todos. O programa destacou ainda o melhor da música popular paraense, com Denise e Yarla. Show de dança também com talentos de castanhal. E com o dançarino de Belém que empolgou o auditório. Fábio Júnior comandou o Fala Sério com um bate-papo com a galera. A banda Gramofolco encerrou o programa com o melhor do pop rock paraense. A parceria com a escola Cônago Leitão foi um sucesso. E o programa garantiu uma audiência recorde no dia do aniversário de Castanhal.